E ontem o que aconteceu com o ônibus que foi alvo de vários tiros ao passar pela BR-101 no norte do estado? Nós vamos com a informação ao vivo com o Lovosniak que vai contar pra gente porque Luan, muito bom dia pra você, chove nesse momento e bastante aí em Joinville ônibus de pessoas que estavam indo para São Paulo são aqueles comerciantes que vão comprar produtos para revender já tem essa informação Luan, é contigo Oi Danoto, bom dia pra você, excelente segunda-feira exatamente, eram comerciantes que iam para a cidade de São Paulo fazer compras o assalto aconteceu no quilômetro 53 da rodovia próximo ao trevo de Jaraguá do Sul segundo a polícia rodoviária federal, os três criminosos estavam em um carro e chegaram atirando contra esse ônibus foram pelo menos 24 disparos de pistola 9mm três pessoas ficaram feridas um comerciante da cidade de Lauro Miller foi alvejado com um tiro no ombro e outras duas pessoas receberam coronhadas elas foram conduzidas ao hospital e passam bem esse ônibus havia saído da cidade de Tubarão e levava comerciantes para compras em São Paulo todos os 34 ocupantes tiveram pertences levados a polícia estima que os criminosos fugiram com aproximadamente 200 mil reais anoto